Chegamos a 44 e 30, Filemón faz o lançamento, mas uma vez põe para Correia o Juninho. Vai ganhar na velocidade, chega o Carvalho, olha o Cascavel, Juninho. Vai ganhar na velocidade, chega o Carvalho, olha o Carvalho, olha o Carvalho. A tentativa ali de Giovani, foi desarmado, vem o Avenida, chegou por baixo fazendo o corte ali, o Filemón. Maranhão, 3 contra 1, adiantou demais, vem o Filemón, por baixo na bola fez o corte. Só não podemos levar agora, tira a zaga lá com o Filemón. Bola com o Richard, ainda ali, é o Leão do Sul que vinha, vinha, Filemón que faz o corte. Para o Rodrigo Alves que vai se enveredando lá para o lado esquerdo, fez o corte, vai brigar por ela ali. O Filemón faz o corte bem em cima da marcação, o capitão carrega essa bola, autorizado, bola na área. Olha o toque de cabeça, bola em linha de fundo. Tentou lá o Rodolfo Filemón. Filemón, faz a inversão aqui para o Samuel. Rodolfo Filemón, com essa bola na área, vai brigar lá. Mexe na bola Bruno Camilo, de novo Celsinho. A enfiada de bola ali, tentando o Carlos Alberto. Chegou bem de novo, o Filemón fez o corte. Olha a chegada do Ercílio Luz. Invadiu o área e colocou para trás, faz o corte lá, o Filemón. Tchau! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri This ain't no magic, yeah, this ain't no magic, yeah, this ain't no, I'm trying to be a disciple that's showing my rivals, your love overgiving them hatred, I'm trying to be a disciple that's living revival, my life is a whole conversation, I'm trying to be a disciple that follow your will whenever the trend is jaded, I'm trying to be a disciple that put on your armor whenever I know I can't take them, Stay with your brothers and sisters and cracks that they're losing their life cause this mission is dangerous, I got some brothers that's overseas, don't even know, but trust me, we speak the same language, Yeah, sure, he walked on the earth, he was on his own turf in his own people, let them hang it, What if we seen him in person? Olha a enfiada de bola, Tony Junior, bem ali, o Filemón na cobertura, A carga ali, tá tudo valendo, boa enfiada de bola, olha a chegada do pescador, bem ali o Filemón agora faz o corte, ela sobra como... Todo jogo. Briga por ela ali o Rodolfo e o Filemón, parcialmente a bola vai sobrar com quem? Com o Filemón que dá um bico nela. Vai brigar por ela lá o Manuel, ele e o Ariel, melhor. Be dark, open my arms, father, I'm yours, they can keep the fame, this is more, open these doors to the ring. Be dark, open my arms, father, I'm yours, they can keep the fame, this is more, open these doors to the ring, this is more, open these doors to the ring, this is more, open these doors to the ring.